Conectados, ele falou, boa noite a todos aí. A pergunta é para o trio. Qual a maior mentira, entre parênteses, teorias, ele colocou, que as pessoas pensam que é verdade e irritam vocês? Algo que, as pessoas pensam que é verdade, mas que te irrita. Cara, o que tem me irritado muito é no TikTok, tem um, alguém tá lançando uma série que começa assim, This is Elon Musk, você já viu isso? E aí mostra o moto perpétuo. É tudo, sempre começa assim. Não tô ligado essa trend. E mostra o moto perpétuo. Mas são vários moto perpétuo diferentes, o cara coleciona. E eu acho que são vários canais. E a galera me marca nisso o dia inteiro. E ele faz para ver se é verdade, faz. Tem o It Is Happening. É! O que está acontecendo, It Is Happening. É sempre uma coisa maluca assim. Aí coloca a foto do Elon Musk. O cara pega uma régua e liga a tomada na própria régua. É isso. E aí como se o Elon Musk não fosse exatamente o contrário disso, né? Que o cara tá ralando demais para tentar inventar a bateria que dura mais tempo, para fazer o carro recuperar a energia. A câmera projeta é muito... Ele é mais do Tesla, né, cara? Então, mas o Tesla... Não o Tesla marca de carro. O Tesla inventou, né? É, é, é. Como se o Tesla também tinha... Como se ele fosse o novo Tesla, assim, e tal. É meio... Isso, mas é exatamente o contrário, né? Ele tá sabendo lidar com a energia que existe. Não inventir a energia do nada. Sim, totalmente. E você? Não é que me irrita necessariamente, mas eu acho incrível tanto de gente que acha que, por exemplo, na ISS não tem gravidade. É zero. Inclusive um professor meu na faculdade de física, numa aula de laboratório, a gente tava calculando a aceleração gravitacional e como ela mudava com a altura, não sei o quê. Aí ele parou assim... É, mas pensa só. Na ISS, a 150... Ah, 300 quilômetros de altura é zero a gravidade. E aí, tipo, nós paramos... Justamente o cálculo, né? Não, então. A gente parou, assim, e... Tipo, a gente literalmente a questão, a resposta era pra dar 90%, que a ISS tá submetida a 90% da gravidade daquela superfície. E ele ficou falando isso, eu fiquei tipo, cara, professor, foda. Mas você encontra a galera falando isso? Sim. É um dos maiores mitos populares que existem. Até porque, tipo, pô, é difícil contra-argumentar. Quando tu vê a foto do cara e o cara tá flutuando, assim, né? É, e acho que se falou muito tempo, que é gravidade zero e tal, depois que começou a mudar pra microgravidade. É. Pra mim, é um termo que há muito tempo a galera usa e é usado errado. Carregamento sem fio. Todo carregamento é sem fio, se tu vai parar pra pensar. Ixi, nossa, pudeu. Como assim, mano? Cara. Agora você vai ter que se explicar muito. Ó, o que que é o carregamento de um dispositivo? Elétrons entrando de maneira ordenada dentro da bateria do dispositivo. Elétrons de maneira ordenada é o que a gente chama de corrente elétrica. Só que, tipo assim, corrente elétrica não precisa estar necessariamente... Tipo, elétrons não precisam estar andando necessariamente de maneira ordenada dentro de um fio. O Edithacium fez um vídeo muito louco sobre isso. Sim, eles podem estar andando, tipo, se a gente romper a barreira dielétrica do ar, a gente pode passar pelo ar mesmo e fazer aqui, tipo, sabe? Sim. Então... Mesmo dentro de um fio... Tem outra parte da resposta, né? Mesmo dentro de um fio... Tipo assim... Os elétrons não estão tocando em nada. Eles não estão, tipo, entrando no celular e passando de uma superfície pra outra e trocando essa superfície ou coisa do tipo. Nada toca em nada, nesse processo todo. Então, num nível fundamental, também é sem fio. Mas isso ia ser bastante pedante, então... É, mas você precisa do fio ainda, assim. Tá, vai, precisa do fio. É, porque... Esse é o meu ponto, mano. É. Ah, vem filha da puta e fala assim, carregamento sem fio, coisa do futuro. Eu falo, é uma merda. É uma bosta. Pra começar, não é sem fio. Mas por que você disse que não é sem fio? Porque você precisa do original. Porque, por exemplo, internet sem fio. Wi-Fi. É sem fio. Tá lá num cano da casa. É. Ou você tem que encostar um no outro, tá? Entendi a lógica, o ponto que te diz. Você chama o fogão por indução de fogão sem fio? Vou cozinhar na minha cama, liga lá. Por que que esse é o negócio? Porra. Não, caralho. Você não chama o fogão por indução de fogão sem fio. Não, tem razão. É um saco. Você não põe no colo e fala, tá aqui, tá cozinhando, liguei lá, ó. Vai se foder. Não é. A indução é muito diferente de sem fio. Não, e ainda mais, você tem que encostar uma coisa na outra. É muito maluco. O cara, mas é... É quase o dock de que carregava celular antigamente. Antes fosse. Antes fosse. Por que, cara? Primeiro que assim, são vários pontos. Acho que vale a pena explorar com vocês dois, porque vai ser legal. Ficar um pouquinho mais de tempo nesse tópico. Primeiro que eu faço isso de uma maneira muito caricata, brinco, zoa, xingo e tal, não sei o que. Porque é minha área, tecnologia, e acho que vale a pena falar. Mas, de forma geral, quando você para pra pensar no que é, como funciona, vantagem e desvantagem, você entende o quanto burro é. O quanto, meu, extremamente burro é adotar isso. É só um feature que é colocado em smartphones e alguns outros devices, que ele não faz muito sentido, mas é pra dizer que tem algo a mais. Porque, na verdade, quando você para pra analisar o que é um smartphone, né? Ele é um computador pessoal, extremamente portátil, que é um canivete suíço pra uma porrada de outras tecnologias, como fotografia, como ver horário, tempo, como você comunicar com as pessoas. É muita coisa junto, né? Só que, na hora que você coloca na perspectiva de que cada smartphone que você cria, ele é um sistema extremamente complexo, que existem trade-offs, trocas, pra você colocar mais de uma coisa ou menos de outra coisa. Você tem limitações de tamanho, peso, espessura. Se fica muito espesso, as pessoas vão achar que é muito grosso, não é legal, perde a aparência premium. Se é muito grande, não cabe no bolso, não é prático. Que, assim, meu, a bateria não dura nada, ou se dura muito. Então, você começa a olhar por esses lados. Você tem uma restrição de tamanho, de perspectiva do que o device deve ser, como ele deve se comportar. E aí, eles inventam esse negócio do parâmetro que, óbvio, muito legal, e aí se fala em recarregamento sem fio. Primeiro que é por indução, não é sem fio. Não é que nem ligar um Wi-Fi em casa, sair andando pela casa e ele tá carregando. Né? Tipo, não é isso, né? Que é na internet sem fio. Na verdade, você tem que se aproximar de uma base, como ele é por indução, você tem que alinhar essa base com a outra placa que vai estar no receptor, o emissor receptor, e tem um cabo nessa base. Se você tira um pouco de altura, ele já não carrega. Ele tem que estar muito próximo. Se estiver fora de posição, também já não é tão legal. Exatamente. Tem que ficar olhando se acende a luz. Isso, tem tudo isso. Tem essas preocupações por causa do alinhamento e tudo mais. A Apple tentou resolver isso de uma maneira muito interessante, colocando o ímãs pra posicionar e você não ficar ali se preocupando. Mas ainda é a mesma coisa. É só uma comodidade de você não ter que se preocupar com os ímãs alinharem pra você. Mas precisa. E aí, a coisa mais engraçada que tem é que existe uma perda muito grande na transferência da energia por indução. Então, um exemplo. Você coloca um carregador de 20 watts, ele vai ter perda, como tem em qualquer coisa. Num cabo, num conector, às vezes da própria placa-mãe pra bateria. O próprio efeito Joule também do carregador. É, você vai ter perdas, mas são pequenas. Você minimiza a quantidade de perdas. No caso da indução, os caras falam carregamento sem fio, você tem uma perda muito grande quando ele parte pra indução em si. Tentar transferir ali sem ter um contato de um meio físico ajudando. E aí, o que acaba acontecendo? Tá 20 watts no carregador? Tá chegando 11, 12. Perdeu um monte de coisa. Tipo, 8 watts. Tá sendo jogado no lixo. No lixo. Ele não é utilizado pra nada. Se você colocar isso em escala global, a empresa que usa carregamento sem fio e vende isso como uma coisa boa... É uma filha da puta. Porque ela tá pegando energia e jogando no lixo, na escala global. Milhões e milhões de smartphones fazendo isso. E aí, ela tira o carregador da caixa pra falar que é verde. Ela tá acelerando a morte entrópica do universo. Tá jogando energia diretamente no lixo. O aproveitamento é o mínimo possível. É o pior que tem. Isso é uma coisa, meu, mais do que filosófica, contextual. Você tem os dados pra isso. E aí, cara, a coisa mais maluca ainda é que o cabo tá ali. Tem cabo do mesmo jeito. O filha da puta fala, é cômodo. É cômodo por quê? Não, porque eu não preciso ficar colocando e tirando o cabo. Mas o cabo tá ali, você tem que chegar do lado da base que tá com o cabo. Eu acho que é o único caso em que, tipo, funciona a parte de indução. Eu tenho um carregador por indução. E aonde ele me deixa feliz é na parte estética. É, comodismo. É, tipo, é estético. Você acha cômodo, você põe ali... Eu acho bonito. É, legal, né? O celular tá carregando sem um cabo, por exemplo. É, tem uma vantagem que eu acho que poderia ser corrigida com um conector um pouquinho melhor é que você não suja o conector do celular, né? Porque todos os celulares que eu já tive, chega uma hora que você tem que enfiar um alfinete lá dentro pra tirar a sujeirada que fica no... Eu nunca tive esse problema aí, não. Nunca tive? Não. Você usa o celular na maior parte do tempo no bolso? Sim. Eu também. Não vai ver minhas calças soltam mais... Eu acho que tá lavando a mão certinha e beleza. Tocar as calças, B. Não, porque você não pode trocar as calças. O que entra... Quantas vezes que tu comprou um jeans novo, assim? O que entra... É, esse de fato é um problema. Esse de fato é um problema. Mas o... O B.S. é o jeans que foi lá do submarino, hein? Não foi de calça jeans no submarino, né? Que é meio complicado. Mas o... É, no da Marinha foi. Mas enfim. É... É o resto do algodão do bolso da calça jeans que entra. Sai todo um algodãozinho azulzinho. É legal. E isso é um saco. Mas concordo com você. No fim das contas, você coloca lá, não faria diferença nenhuma se você espetar. E mais, não dá pra você usar o celular enquanto ele tá na base. Porque senão você vai ficar com a base na mão, alinhando uma coisa... É, só ficar com a base na mão e o cabo embaixo. E o cabo embaixo, mas... E alinhado, alinhado, que é quase impossível. Porque se ele desalinha, ele perde mais energia ainda. Que ele vai aumentar a tensão pra tentar entregar mais porque não tá alinhado. E aí ele perde mais ainda pra tentar trazer uma quantidade de energia que é mais baixa ainda. Você perde isso também, né? Um carregamento rápido. Ele vai pra um carregamento lento. Então, essas coisas começam a acontecer. Mas a troca mais brutal que existe é no próprio device, é no próprio aparelho. Porque na hora que você coloca ali uma placa de cobre pra receber a indução, você precisa fazer um isolamento dela pra bateria que tá logo atrás. Se você não tiver um isolamento muito bom, que costuma ser grosso, você acaba gerando muito mais calor do lado da bateria e diminuindo a vida útil dela. Então, o carregamento que a gente chama de sem fio e que é indução, ele acaba diminuindo a vida útil da bateria se não tiver um bom isolamento térmico. E esse isolamento térmico é muito grosso pra ser bom. E por ser muito grosso, ele diminui o tamanho da bateria. Então, você quer ter o carregamento sem fio pra toda hora tá carregando pra não ficar sem bateria. Mas a lógica é, tira a placa de cobre. Tira a proteção que tem de térmica pra não passar do carregamento pra bateria. E aí você coloca mais bateria e você não precisa carregar o tempo todo. Vai, você tira. Ok, comprei a ideia. Hoje de agora eu não gosto mais do carregamento. Obrigado. É isso o negócio que me irrita profundamente. As pessoas falam carregamento sem fio é coisa de futuro, foda pra caralho. Vai evoluindo, vai melhorando, mas pô, carregamento sem fio, transmissão de energia sem fio, lembra aquele primeiro que foi feito em um barco, no rio? Ah! Eu lembro, é, é muito louco, né, a ideia e tal. Mas tá muito longe de ser algo que faz sentido. É só mais uma feature que tá ali pra tentar mostrar que eu faço e você não faz, sabe, entre empresas. É meio doido. Eu tinha pensado por esse lado, eu gostei dessa ótica. Ah, é um caminho, né? Deixa eu terminar aqui, ó. Não mandem mais superchat, eu vi que tem vários, eu vou ler rapidinho, tá? Que já deu tempo aqui pra nós. O PH Santos, vocês conhecem o PH? Que cara, mano. PH que fala de cinema, velho. Sim, sim. PH, puta cara, quando ele vem aqui no programa, é tipo, é quatro horas de programa falando de Star Wars. Fica eu e ele falando de Star Wars. São dois bababos de Star Wars, eu e ele. E aí ele mandou aqui um superchat, valeu, PH. Ele falou o seguinte, três pessoas queridas, gostei, sucesso, turma. Obrigado, PH. Deus que ajude, como diria lá em piedade. É. Juan de Souza, mandou aqui um superchat, valeu, Juan, ele diz o seguinte, vocês acham que no futuro, com a Starlink interligada no espaço, seria possível também ter uma internet com menor latência para os astronautas longe? Não, mas Starlink é uma órbita baixa pra caramba, né? É isso que eu falo. Então, ela ajuda os astronautas na ISS. E aí, você curtiu esse corte? Pois é, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó, na descrição. E aqui do lado, você pode se inscrever no canal ou assistir outro vídeo. Tá bem legal. E aí, você pode se inscrever no canal.